Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue ativar todas as câmeras do seu Galaxy A32, seja o 4G ou 5G. Pra você fazer isso, você vem sempre aqui no ícone da câmera, né, pra você ativar ela e conseguir tirar as fotos. E com isso, você vai conseguir ativar todas essas câmeras que temos atrás e também a câmera que temos na frente. Perceba que no momento eu estou aqui na câmera traseira. E olha só uma coisa interessante já pra você perceber uma diferença que você consegue ter. Tá vendo que tá a minha mão e os meus dedos estão desse jeito aqui? Eu consigo modificar isso, pois é, eu consigo dar uma distância maior sem precisar colocar o celular pra mais distante. Olha só como é que eu faço isso. Eu vou fazer uma troca aqui e depois eu explico essa parte aqui de cima. Eu estou aqui tentando fazer uma foto, você percebeu que agora tem aqui esse ponto 5. Eu vou clicar aqui no ponto 5 em cima da foto e olha só como a minha mão ficou bem menor. Na verdade, os meus dedos ficaram bem menor, né, minha mão está conseguindo aparecer mais do que antes, que antes estava numa câmera, que é essa câmera aqui, que é a câmera principal do celular, e essa outra aqui é a câmera grande-angular, que você consegue deixar as imagens mais distantes, pegar mais coisas para aparecer. Só que nesse formato aqui, a qualidade de imagem é um pouquinho pior, tá bom? Só pra você saber isso aí. Agora, antes de continuar aqui na parte de baixo, eu quero que você se atente na parte aqui de cima. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Olha só, você está vendo esse botãozinho que nós temos bem aqui? Quando eu clicar aqui, olha só o que aparece pra gente. Você vai ver que as imagens, agora a imagem está aparecendo com algumas cores diferentes. O porquê isso acontece? Porque eu estou agora na área de filtros. Aqui na área de filtros, eu tenho filtros em si, eu tenho os meus filtros, que seriam aqueles que já tem já de base no celular, e também eu consigo salvar outros aqui dentro também. Além disso, nós temos também aqui a área de rosto. Aqui na área de rosto, eu vou mostrar uma forma diferente pra você, como você vai conseguir ativar ela, né? Está vendo aqui embaixo que tem esse redondinho? Esse redondinho é pra você trocar a câmera de trás para a câmera da frente. Então, vai vir aqui agora para mim, olha só. Olha eu bem aqui na selfie. E quando eu utilizo aqui a área de filtro com o rosto, olha só, eu vou conseguir fazer algumas modificações. Eu acho que não vai dar pra ver tanto aqui, mas eu vou conseguir fazer algumas modificações. Além do meu maxilar. Você percebe que o meu maxilar agora ficou um pouquinho menor? Olha só, agora eu vou colocar sem nada. Olha só aqui, de novo, ele está um pouco maior. Vou aumentar até o final. Olha como é que ele ficou um pouco menor. A parte do meu queixo, está vendo como está menorzinho? Agora maior. Espero que você esteja conseguindo ver daí. Eu posso também mudar a tonalidade. Olha só, está vendo que a tonalidade do meu rosto vai mudando? Olha como é que está aqui, sim, no menos 4. E olha como é que está agora, no máximo. Você percebeu? O tom do meu rosto, ele ficou com uma cor diferente. Eu também posso mudar a suavidade. Essa suavidade é bem legal para quem quer, talvez, não que apareça algumas imperfeições do rosto, alguns detalhes do rosto, ele vai dar uma melhorada. Perceba que agora o meu rosto está aparecendo até mais liso, porque eu deixei a suavidade no máximo. Se eu colocar no mínimo possível, aparece mais detalhes do meu rosto, que talvez, se você não quer que apareça, você coloca um pouco maior e ele vai ficar um pouquinho diferente. Beleza? Então, é isso que nós temos aqui na área de filtros. E aqui no lado, é a parte muito legalzinha e importante para você fazer, deixa eu voltar a câmera aqui para trás, que é a área onde eu consegui modificar para aparecer a câmera principal e a câmera grande-angular. Eu vou apertar aqui novamente, que isso aqui são os formatos de fotos que você vai conseguir tirar com o seu Galaxy A32. E aqui você percebe que nessa áreazinha nós temos aqui, extrito 3x4, 48 megapixels. Pois é, essa modalidade aqui é quando nós utilizamos a câmera principal traseira com a qualidade máxima dela, que é a possibilidade de tirar a foto com 48 megapixels. Então, se você quer a foto com a melhor qualidade, até eu poderia dizer que não é necessariamente a melhor qualidade, mas a melhor possibilidade de dar um zoom na imagem para a qualidade ficar boa é a de 48 megapixels. Só que, olha só, eu vou tirar uma foto aqui da minha, da plantinha, né? A plantinha mais bonitinha. Eu vou tirar aqui uma foto da plantinha e eu quero que você perceba uma coisa. Se eu tentar dar o zoom aqui, eu não consigo dar quando eu estou na modalidade 48 megapixels. Se eu mudar para outra, eu consigo dar vários zooms sem problema nenhum. Tirei a foto aqui e olha só que interessante nessa foto. Eu vou dando o zoom e, claro, ela vai perdendo a qualidade quanto mais zoom eu vou dando, né? Só que, se eu tiver numa outra qualidade, que não seja essa de 48 megapixels, e eu tirar uma foto aqui, pessoal, tirar uma outra foto, beleza, feito. Olha só, vou entrar aqui na foto agora para você ver. Perceba que essa primeira está desfocada. Essa é a 48, essa é a de agora. Você está vendo que agora, quando eu dou zoom, ele já fica mais embaçado, mais rápido. Por que isso acontece? Porque 48 megapixels eu posso dar um zoom melhor e não perder tanta qualidade como fora do 48 megapixels. Só que fora do 48 megapixels eu posso dar zoom e tirar o zoom. Então, leve isso aí em consideração na hora de poder utilizar o seu Galaxy A32. Eu posso também aumentar aqui o zoom de forma ou manual, como eu estou fazendo aqui agora, ou algumas automáticas, como o 2.0, vai dar dois zoom, quatro zoom, dez de zoom. Quanto mais zoom eu der, olha só, ele vai ficar também com uma qualidade, está até ruim de, com a distância está ruim de aparecer, mas ele vai ficar com uma qualidade inferior. Então, leva isso em consideração aí também na hora de você utilizar essas câmeras. Acabou eles, eu não. Aqui em cima, eu também tenho os temporizadores nessa área, onde eu consigo colocar, por exemplo, aqui cinco segundos e apertar. O que vai acontecer? Ele vai contar cinco segundos até a hora de tirar foto. Isso é bom para quando a pessoa quer aí se ajeitar para a hora da foto, e o máximo aqui é até dez segundos. Posso também ativar flash de forma automática ou de forma contínua. O que vai acontecer na forma contínua, né? O automático, ele vai só tirar foto quando ele identifica que é necessário. O contínua não, independente do momento em que eu queira tirar foto, como agora, o flash vai ser ativado. Então, você veja qual dos três você prefere, sem nada ou com ele automático ou ativado. Uma outra coisa muito boa também, além dessa otimização de cena, não vou entrar em todos os detalhes de todos, é claro, né? Estou tentando aqui trazer os mais importantes para você, é que você pode deixar para ler QR Code. Pois é, aí você vai deixar a câmera do seu celular apontado para uma área, digamos que tivesse um QR Code aqui, aí eu colocaria o meu celular aqui assim e ele já conseguiria ler o QR Code que está aparecendo naquela imagem de QR Code, né? Temos outras coisas aqui interessantes, mas uma que eu quero é que você não deixe ativada essa marca d'água. Seria legal você não deixar, porque vai ficar sempre aparecendo o título Galaxy A32, e eu imagino que você não queira que isso fique aparecendo em todas as suas imagens. Eu queria também te mostrar aqui a questão do método de disparo, que você consegue, com o método de disparo, fazer fotos diferentes. Você consegue, por exemplo, criar um atalho para tirar foto ou começar a gravar com as teclas de volume. Você consegue também exibir na palma, na frente da câmera, como eu vou fazer aqui agora. Estou aqui com a selfie, vou colocar minha mão aqui na frente, olha o que vai acontecer, ele vai tirar foto. Já, já, só tem que reconhecer aqui a minha mão. Reconheceu minha mão, ele vai tirar foto automaticamente, está vendo? Então, é uma coisa aí bacana que você consegue fazer também com o Galaxy A32. Agora, vou voltar a câmera aqui para trás novamente, vou vir aqui em configurações, e mais uma outra coisa bem bacana para te mostrar o método de disparo, é aqui, botão da câmera flutuante. O que isso aqui faz? Ao invés de eu tirar foto sempre só aqui, eu posso... Ele vai ficar dessa maneira aqui. Está sempre assim, essa bolinha branca para você tirar foto. Só arrastar da bolinha para alguma outra área, olha só, ele gera uma outra bolinha, e com essa bolinha eu posso tirar foto clicando nela. Fica até mais fácil, dependendo da área, se você quer tirar foto, em vez de colocar o dedo aqui, você vai, por exemplo, aqui, no caso aqui, e tirar uma foto. Então, é uma função bem bacana. Agora, temos outras opções aqui na parte de baixo, que eu quero mostrar agora para você. Uma delas é o vídeo, que está aqui do lado, para você conseguir tirar, fazer as suas gravações, e aqui em cima, diferente da outra, que no caso, em que você colocaria a maior quantidade de megapixel, aqui não, aqui é para você melhorar ou diminuir a qualidade do vídeo. Aqui, no caso do Galaxy A32 5G, a gente consegue gravar em até 4K. Já o Galaxy 4G vai ser só até em Full HD. Se é FHD, é Full HD, HD, é HD, né? E assim você grava conforme você quiser. Você continua podendo utilizar aquelas outras possibilidades de filtros, e as partes de cima aqui também. E também gravar na câmera grande-angular, né? A câmera mais distante. Lembrando também que você vai perder a qualidade da imagem, beleza? Temos a área de retrato. Esse retrato é bem legal, que é para você tirar foto no modo desfoque. Olha só, estou aqui com o modo desfoque no máximo. Eu vou tirar uma foto aqui no máximo mesmo, só para você ter uma noção do que essa câmera acaba fazendo, né? Quando está com essa função. Você percebe que a planta, ela está aqui bem focada. Dá para ter bem noção de como é a planta, mas olha só o fundo. Você consegue enxergar o fundo, mas você não consegue ver com tanta clareza o que está acontecendo ali atrás, o que está sendo informado na parte de trás. Tem mais uma câmera que é muito boa para você utilizar, que é a câmera macro. Quando eu digo muito boa, boa de ter, não em qualidade em si, que a qualidade é meio mais ou menos. E para que serve essa câmera? Vou tentar focar aqui em uma área em específico aqui da plantinha. Olha só, ela serve para eu tirar foto de coisas bem de perto, como eu vou fazer agora. Vou tirar uma foto aqui. Essa câmera, ela vai servir exatamente para isso, para eu conseguir tirar fotos em áreas bem pertas, como eu acabei de fazer agora aqui. E essa câmera, ela fica nessa areazinha bem aqui. A câmera principal é essa daqui, grande angular, essa daqui. E essa última, por mais que seja uma lente de câmera, ela é a câmera para o desfoque que eu acabei de fazer aqui. E assim, você consegue utilizar as quatro câmeras do seu aparelho, não ficando limitado a apenas uma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.